Só vamos, filho! Rapaziada, live segunda-feira lá na Twitch Lá não, aqui na Twitch Link na descrição O dossiê completo de Garden of Bambam Barão, queria falar nada não Esse eu vou postar Mas, dossiê completo De 40 minutos Eu vou deixar o like aqui Tenho minhas dúvidas Porque Garden of Bambam Se deixar, você fala por 50 horas Vamos ver, vamos ver É do Link, é bom, do Link é bom Gente aqui, rapaziada Já vou avisar antes Não, eu esqueci O Link é Nagatoro, né? Pare, pare Vou começar o vídeo Esse vídeo aqui é gigantesco Vai ter mais de 40 minutos aqui o bagulho E esse provavelmente é um dos vídeos Mentira! Mentira, é verdade 40 minutos e 14 segundos É mais de 40 minutos É verdade, é verdade Porque tem a maior chance De um Curingá na metade Começar a falar pura e unicamente Baseado no ódio do meu coração, beleza? Acho justo Espero que estejam avisados Não Eu sou o Link E eu tenho um canal de teorias Que que? Mas vocês estão Espero que estejam bem Porque hoje A gente tá aqui pra falar Sobre Garden of Bamba Mas não como Pelo menos pro pessoal Que acompanha aqui o meu canal Vocês devem saber Que eu já fiz vários vídeos Falando sobre Garden of Bamba Um jogo um tanto quanto polêmico Que já rendeu bastante Pra poder falar Só que hoje Eu queria fazer um negócio Um pouquinho mais certo Um negócio um pouquinho mais argumentativo Eu sempre já fiz vários vídeos Sobre Garden of Bamba Mas eu gostaria Que esse aqui fosse o último Sim, vocês não ouviram errado Eu gostaria que esse daqui fosse Por menos Eu espero Que seja o último Eu sempre quis fazer um vídeo Um pouco maior, sabe? Com bastante tempo Pra poder dar minhas opiniões Um pouco mais detalhadas Falar sobre todos os problemas Desse jogo Tudo que eu O jogo é uma bosta Pronto, perfeito Minha teoria aí A teoria do Link Eu acho que ele pode trazer de ruim E sinceramente Alentar vocês A respeito desse jogo, tá? Muitos outros youtubers Já fizeram vídeos assim Como o Terrorizando E o Core Já fizeram vídeos falando Que não iam mais trazer nada Sobre Garden of Bamba No canal deles Eu também queria trazer um Só que com um pouco mais De detalhismos A respeito do jogo, tá? Então esse daqui É literalmente um dossiê Eu vou falar sobre Todas as polêmicas Que esse jogo já teve Todos os problemas Que ele já teve Ah, todos E ainda tem É o meu vídeo Todos Vídeo definitivo Core e Puto Não Core e Puto Jogando Garden of Bambam É minha religião, filho É simplesmente perfeito Sobre Garden E vale o disclaimer Por sinal Que agora nesse ano De 2024 Eu pretendo Começar a lançar Vídeos grandes De novo, jovens Vídeos naquele estilo Da teoria suprema De Minecraft, por exemplo Oh, aquele Minecraft é bom, hein De uma hora Ou esse vídeo aqui Que vai ter 40 minutos, por exemplo Então, por favor Eu peço pra vocês Que ajudem o canal, tá? Não esqueçam de Dar um like aqui Comentar alguma coisa Principalmente se inscreverem Aqui no canal Porque isso ajuda em... Seja sabido não é que é muito bonita Na moral Mensamente eu A continuar fazendo vídeo Aqui no YouTube E... Tendo dito isso Garden of Bambam Um jogo muito protegido Muito atacado Muito criticado Então... Vamos nessa Senta aí E... Vem Vem... Comigo Mais ou menos no ano De 2014 Nasceu um novo gênero De jogos Que ficou muito conhecido Na internet O gênero De mascote horror Esse gênero surgiu E fez um gigantesco sucesso Graças a franquia De Five Nights At Freddy Que trouxe à tona Toda aquela coisa De trazer o horror Ou o terror A uma coisinha Meio infantil, sabe? Meio fofa Principalmente Se a gente puxasse isso Um pouco pro passado Lá pros anos 90 Ou os anos 80 A maioria dos materiais Por que eu tô assistindo Vindo e dois monitor Diferente? O meu e o outro Que eram produzidos Pra crianças Sempre foram... Você gosta de mascote horror Eu não Bizarramente assustadores Mesmo, sabe? Tipo, volta pra poder ver Um episódio de Vila Sésamo Daquela época Olha que negócio Bizarro, esquisito, cara Ou então O próprio jogo No qual Five Nights At Freddy Foi baseado, não é? Uma franquia De restaurantes De verdade Chamada de Chuck and Cheese Uma franquia De lanchonetes antigas Que tinham animatronics infantis Eu tenho certeza Que isso daqui Já deu trauma Em muita criança Que foi aqui E saiu chorando E não conseguiu dormir A semana toda Five Nights At Freddy Lançou do nada Isso tornou muito popular Muitos outros jogos Surgiram na mesma ideia Que tentaram seguir Os mesmos moldes Como Bands Undenque Machine Que foi o primeiro A ficar muito popular Depois disso Ou então O aclamado Hello Neighbor Que surgiu depois Esse aqui Eu já não gosto tanto E acabou não dando tão certo Ou então Um dos mais recentes Pop Playtime Ai Isso é perfeito Isso aqui Erros Sério Que tem até agora Dois capítulos ali lançados Rapaziada Eu fui irônico Eu não gosto de Pop Playtime Mascote Horror Sempre foi um gênero Muito popular Porque ele é um pouco Mais apelativo Para pessoas que ficam Mais ativas na internet Sabe Crianças de forma geral Pessoas dos 9 aninhos De idade 9, 10 anos Até os seus 16, 17 anos O Bambam com ferro no cu Esse é bom São o pessoal Que geralmente consome Gêneros de jogos Como Five Nights At Freddy Porém Ele fica Deus que é isso Aí Bambam Que é isso Exemplo Porém Desde a época Em que esse gênero O Mascote Horror Foi criado Ele sempre foi O alvo de polêmicas Para algumas pessoas Porque cada novo jogo Que foi sendo lançado Que foi fazendo sucesso A respeito Desse tipo de jogo Muitas pessoas Sempre acusaram eles De terem menos criatividade Do que os antigos Sabe Com os primeiros Sendo lançados Como FNAF E Bands and the Ink Machine Que eram jogos Que fizeram sucesso Porque tinha uma história Muito legal Tinha uma gameplay Muito legal Um estilo de arte Muito única E eram em geral Jogos e experiências únicas E aí os novos jogos Que iam lançando Iam sendo meio que Só cópias dos antigos Só que feitos De uma forma Um pouco mais rápida Um pouco mais infantilizada Como por exemplo O próprio Pop Playtime Que muitas pessoas Achavam que ele era Um Bands and the Ink Machine Só que ele era Um pouquinho mais infantil Um pouquinho mais colorido Para poder chamar Mais atenção das crianças E aí a gente foi lançando Mais jogos Mais Mais e mais jogos Até chegamos No dia 6 de janeiro De 2023 O primeiro capítulo De Garden of Bambam Foi lançado Nesse dia Eu acho que todo mundo Que já tem assistido Eu acho muito Torre Mano Na moral Quem joga Garden of Bambam E elogia Ou Quem joga Pop Playtime Garden of Bambam E elogia Pra mim Pra mim Comentar não vale de nada Pelo menos um dos meus 500 vídeos falando mal Desse jogo Sabe um pouco a respeito Não é? Pelo menos Pop Playtime Você vê que tem um carinha a mais Mas mesmo assim Garden of Bambam Foi criado inicialmente Por uma empresa independente Chamados de Euphoric Brothers Pelo menos pelo que sabíamos na época Os Euphoric Brothers Eram literalmente Dois irmãos Que estavam criando Alguns jogos ali Meio que como se fossem Testes de faculdade Eles estavam fazendo jogos Por enquanto Não levando as coisas Tão a sério assim Fazendo alguns jogos Utilizando fórmulas Meio que já testadas E não tão levando Não tão levando a sério Até hoje E tudo mais E o próprio Garden of Bambam Em si Lançou como apenas Uma pequena demonstração Sabe? Um jogo gratuito Com nada demais Pra chamar tanta atenção O jogo tinha lá 15 a 20 minutos De duração Mesmo que ele tivesse sido Super simples E não tivesse nada Pra poder chamar muita atenção Ele acabou se tornando Um jogo meio polêmico Na época Principalmente pelo fato De ele ter feito sucesso Cara Por mais engraçado É gote, né? Não tem como Do que pareça, sabe? Ele passou suave Pela boca das pessoas Tinha uma história muito simples Que era basicamente Um pai Que ia numa creche Ele tinha deixado O filho dele lá Numa creche e tal E o filho dele desapareceu Aí ele ia verificar E descobria aquelas famosas situações Onde os brinquedos Estavam vivos Na verdade Dentro da creche E agora cabia a ele Encontrar o seu filho E blá, blá, blá E aí o jogo tinha tipo Uma perseguição muito épica Que era essa aqui Perseguição extremamente bem feita Com a qualidade impecável Com esse Essa daí é boa Perseguidor aqui Que os caras com certeza Acertaram em cheio Claro não É dentro ou não é, rapaziada? Pra te fazer o perseguidor Me diz uma coisa Que você tenha mais medo Do que uma galinha rosa E você com certeza absoluta Vai falhar Em geral O primeiro capítulo foi isso Na época No dia 17 de janeiro de 2023 Bem pouquinho tempo Depois do lançamento Do primeiro capítulo Eu lancei um vídeo lá Chamado Garten Eu vou tomar cafeína Onde eu falei Basicamente o que eu achava Do jogo Existiram algumas pessoas Que criticaram o jogo Que só foram poucas Até porque o jogo Era grátis na época Era só uma demonstração Não tinha nada De muito nocivo no jogo Eu lembro até De ter sido um pouquinho Criticado Por ter sido um pouco Grosseiro demais E falado que eu não gostava Do jogo Que eu achei que ele Estava sendo feito Só pra poder ganhar dinheiro E por aí vai As desculpas mais utilizadas Na época Eram aquelas famosas Que diziam que o jogo Estava sendo feito Por apenas duas pessoas Pessoas que estavam tentando Fazer um joguinho simples Que era meio que feito Como um projeto de faculdade Não era nada Pra se levar a sério E ok Todo mundo que assiste O YouTube geralmente Sabe que esse site aqui É praticamente um ecossistema Com vários e vários tipos De canais diferentes Inclusive existem muitos canais infantis Cara no YouTube Garden of Bambam Foi o tipo de conteúdo Que era mais graças Do público infantil Pessoas até mais novas Do que tipo Nove Oito anos Eu gosto de animação No dia 3 de março No dia 3 de março de 2023 Foi lançado O capítulo 2 do jogo Os criadores do game A Euphoric Brothers Adotou a ideia De lançar os capítulos Como jogos separados Assim eles poderiam Se organizar um pouco melhor E lançar eles Com preços separados Mano Esse jogo ali é bom Egghead Gumt Human Apocalypse Freshwater Ó Freshwater É de graça Este é seu último dia Como cuidador de animais De estimação E dependendo de como O dia está indo Também O último dia da sua vida Prepare a última refeição Para um cliente pet Estranho Que em uma vida Que vive Em uma piscina abandonada Tudo Enquanto Tenta fazer isso De forma segura Evitando erros Aí eu fiquei com medo Também né Afinal de contas A partir do capítulo 2 Garden of the Bank Começou a ser um jogo pago Onde cada capítulo Teria ali um preço separado Sendo que o capítulo 2 Foi lançado a 18,99 Mas como 2 reais Não fazem diferença nenhuma No mundo hoje em dia Vamos dizer que o jogo Estava praticamente ali 20 reais Vai Muitas pessoas estranharam muito A velocidade com a qual O capítulo 2 Foi lançado na época Março Era literalmente Pagar pra isso É porque você não viu O preço é dos outros Esse aí tá é barato 2 me... Esse tá é barato Cara o tal Pusoto Meses depois que o primeiro capítulo Tinha sido feito E como o jogo agora era pago As pessoas poderiam fazer críticas Que caíram muito mais pesadas Em cima do projeto O segundo capítulo de Garth of Bambam Ele começou uma leva de polêmicas E de briguinhas na internet Muito curiosos Que foram ficando mais e mais salgadas A cada capítulo que lançou Pelo menos aqui no início As polêmicas não eram lá Grande coisa A primeira das grandes polêmicas Tem o que? Tá de 40... 30... 35 reais É 40 contas Mas o jogo Por mais novo Era o tamanho dele em si Sabe? Quando comparado com o seu preço As gameplays do jogo Tinham entre 40 e 50 minutos Sendo que ele custava Praticamente 20 reais O jogo não chegava a ter Uma hora de duração É aquilo né mano Qual foi o vídeo que eu vi Que a galera falava Que esse jogo era uma bosta E que o Uphead Era muito mais em conta Eu não lembro qual Pra ser uma parada Custando 20 reais Muitos brasileiros aqui Eu acho que foi eu Que cometei essa merda E não teve ninguém Que falou isso Apesar de não terem achado O jogo extremamente caro Não achavam que o bagulho Valia lá o preço vai Era como se a cada 2 minutos de jogo Você pagasse 1 real E eu acho que as coisas É acho que foi eu mesmo Que falei Porque o Uphead É esse preço aí pô E você passa horas E se você for horrível Eu não sou horrível Porque eu 2 horas eu zero Uphead Ficaram um pouquinho complicadas A partir do momento Que as pessoas pensaram Que elas teriam que tirar Dinheiro do bolso Pra poder jogar Isso aqui A história do jogo Também era E sempre foi horrorosa A história de Garten Começou a se moldar Obviamente pro seu público Que deveria ser O público infantil Então a história Começou a se tornar Bem mais infantil De fato Então toda aquela premissazinha De que tem um pai Procurando seu filho E tal Pega tudo isso daí E joga fora Porque a partir do capítulo 2 A história se torna Basicamente sobre Você correr atrás De um monte de monstrinhos Que vão aparecer Em volta de cada capítulo E aí vai ter uns bichinhos Coloridos E você vai fugir E você já viu Um monte de história De jogo de terror Mano é a mesma bosta Sabe Vamos continuar em frente Vai O jogo teve até Alguns pontos positivos Na época Com o seu segundo capítulo Lançados Como por exemplo O fato do jogo Ter uma dublagem Muitas pessoas elogiaram Que o jogo era dublado E tal O cara é claro O fato de que o jogo Teve uns puzzles Que inicialmente A dublagem Fantástica A dublagem Viu O Cleve gostava Dessa bosta mesmo Ou era meme Eu acho que era meme Porque assim Dava view E os caras davam Jogo a ele Tinha uma paradinha Aí era melhor Só era ganhar e ganhar Tá ligado Tinha uma meio que Aí ele não falava mal Os caras estavam dando Jogo pra ele Ele não falava mal Tanto que o Corey Também não falava mal não A galera dava o jogo Pro Corey E ele não falava mal O cara ele falava Uma coisa ou outra Uma crítica ou outra Mas era uma crítica construtiva Quando ele largou Quando ele largou O foda-se Era só bomba Foi só bomba Depois foi só bomba Mas o Corey fazia Uma crítica construtiva Depois Depois Ele falou Ele falou Depois Agora vocês vão ver Vocês aguentem A mecânica que Gartel Flaman Tinha começado a produzir Que deveria ser Meio que o diferencial do jogo Eu tô falando por alto Vai também que não foi assim também não Você aceitaria um patrocínio da Blaze? Com certeza Era um drone Que você encontrou Tu é doido Um fudido Que nem Oxa Não aceitava Ora não aceitava O capítulo E você controlava Ele meio que Clicando em botões Em paredes Galera Eu ia chegar Leozinho vendido Oxa Agora Pau no cu de vocês Pode é falar Barão Pode é falar Barão Eu tô fudido A galera Vai me dar dinheiro Pra caralho Eu não aceitar Não vou Você mexia esse drone Pra ele ir pra certos lugares E ele ia pra cantos Que você não podia ir A ideia era até que interessante Você poderia resolver puzzles A Blaze não foi Crenomizado não Com ele Você poderia atravessar Ele por algumas paredes E ir pra alguns lugares Mais baixos E tudo mais Só que As pessoas meio que Foram desistindo desse drone Esse drone aqui É a pior parte De todos os capítulos Não O drone é uma cebozeira Eu lembro que eu taquei reje Nessa merda Aí desde que eu vi A primeira gameplay Dessa bexiga Eu já tava falando Mal da bexiga desse drone Deixa eu ver esse drone No meio da rua Pra ele ver Ele nunca conseguiu Funcionar direito Em nenhum capítulo É uma façanha As pessoas odiaram o drone E ele começou a aparecer Cada vez menos Nos próximos capítulos Ele deveria ser Um dos únicos pontos positivos Porém Os pontos negativos do jogo Nossa Mas eles amassaram Os pontos Parão Ninguém não falou Tipo assim Aquele O maluco lá Não sei quem Penin Ele fez o vídeo lá Falando mal da Blaze Mas depois Foda-se Tá ligado Recentemente O jogo do Tigre Ele foi atacado Porque ele era Realmente era falso E o da Blaze Foda-se Positivos com Porque realmente não foi E eu tô nem aí não Eu não tô nem aí não Tá ligado Tem patrocínio da Blaze Eu pulo Eu só não caí Pô Muita força A galera recomenda É a mesma coisa Fala Tu quer pular desse prédio aqui Aí você pula Se você quiser A primeira delas A galera fala Ah Eu fui enganado Pelo influenciador Você se foda Tá na internet não Você tá vendo Todo mundo falando E você vai participar Me enganaram Extremamente pesado Principalmente pelo fato De ele não fazer polimento Nos seus modelos 3D Que pra quem não sabe Mais ou menos Como é que você faz Modelo 3D E tudo mais É muito comum Depois de você criar Você faz uma pesquisa De dois minutos Acho muito de coisa Na internet Do povo falando Isso aí é falso Tanto que a galera fala Eu tô ganhando aqui Eu tô ganhando aqui Olha eu ganhando Olha eu ganhando aqui Aí mostra ganhando Não no final CapCut Era um vídeo Pra enganar trouxa O influenciador Ele tava ganhando E não tá ganhando merda nenhuma Era um vídeo Só pra fazer você assinar Aí você pensa Na internet Acha Mas não Você é influenciado Demais Você vê Eita O cara ganhou Cinco mil reais O cara deu Dez centavo E ganhou dez mil reais Oxi Após eu tô É me sair Aí vai e aposta Todo ele em 3D lá Todo bonitinho Aí é foda né pô Aí tem que ser muito burro Pra cair Mas é a vida Tudo feito Pra você colocar no seu jogo Você dá uma polida nele E nos polígonos Que são esses quadradinhos aí Que vocês tão vendo Jovens Que eles são difíceis de renderizar Sabe Quanto menos polígonos O seu modelo 3D tiver Mais leve Ele vai ser Então ele vai rodar mais facilmente Em computadores um pouco mais fracos Um pouco mais baratos Ou então em celulares Um pouco mais fracos Por exemplo Ou dá pra fazer uma pica na tica Nesse momento né A gente pode ver aqui por exemplo Um tico na tica Por exemplo Um modelo de Five Nights at Freddy's Security Breach Vamos supor aí né O modelo da Roxy Que eu tô mostrando pra vocês Vocês podem ver Que ele tem sim Alguns polígonos Mas não são tantos assim E o modelo da Roxy Dentro do jogo É um modelo muito bonito Isso daqui É um modelo De Garth of Bambam Não existe nenhum tipo de polimento Pros modelos de Garth Inclusive pra alguns Mano Que eles simplesmente Pegaram e não criaram do zero Sabe Umas coisas muito aleatórias Tipo umas tábuas de madeira Umas mesas Cadeiras Pasta de dente Uma pedra aleatória Jogada no chão Objetos que são Completamente aleatórios Mas que são tão pesados Que fazem alguns computadores Travarem Armarem Os cara Os cara tem umas pedras Que tem mais polígono Que o boneco Isso é bom Esse programador é bom Os monstros de Garth of Bambam Eles tem tanto polígono Cara Que tem computador Que se você olhar pro monstro O jogo fecha Ah bom Ah bom É uma coisa realmente maravilhosa Ah bom É pra você perceber Que os criadores Estavam muito empenhados Em fazer um bom jogo O jogo também foi criticado Por não existir configuração nele Pra gráficos mais leves Apesar de que no menu Você poderia Entre aspas Diminuir o gráfico do jogo Qualidade de luz Ah é Isso aí é uma bosta também Muda nada Não muda nada O jogo ali pra médio Pra baixo e tudo mais Porém Se você diminuísse o jogo Simplesmente pra médio Cara O jogo ficaria muito escuro Ah é Só mudava a luz né Não existia uma forma De corrigir isso Se você jogar o jogo no médio Ele ia ficar escuro E você só não ia conseguir Enxergar algum item Importante que tava no cenário Sei lá Um cartão Uma chave que você precisava Dane Se o jogo estivesse no médio Você não ia poder jogar Era basicamente um jogo Anti-pobres Se seu com Ei boy O computador não custa 5 mil reais Nem baixa isso aqui Oxe eu vou baixar depois Eu vou baixar depois Eu vou baixar Você não vai conseguir O jogo também tinha Vários bugs e probleminhas Que incomodaram Várias pessoas que tentaram Vou zerar Vou zerar essa bosta Jogar o jogo pela primeira vez Tipo O game podia simplesmente Fechar do nada Itens importantes Poderiam desaparecer Entre problemas de som Eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Entre várias outras coisas Que aconteceram Dentro do capítulo 2 Pessoas que jogaram o jogo Quando ele começou a lançar Começaram a perceber Esse tipo de coisa Esse jogo também teve A primeira Estava no meio do controle Você tava perdendo o controle Ali rapaziada Se alguém adquiriu o jogo Eu tenho certeza Lembro Lembro O que? Quanto aqui? 33 reais O gato é uma 4 O 4 Cara Ela tem um Imagina o ser o 7 Ah não teve ser não né Minha Uma mecânica Pularam o 6 Mecânica deles digamos assim Que é o seguinte Vou comprar esse egghead aí Parece ser bom Se você jogou um jogo E você jogou ele por menos de uma hora Você pode reembolsar o jogo E pedir o seu dinheiro de volta É como se fosse uma espécie de mecânica Pra caso Falou na ideia 50 Mano em promoção tu compra de 30 Você não tenha 50? Tu tava ficando doido Mano Gostado do jogo Ou então ele não tenha funcionado direito No seu computador Sabe? E você não precisar comprar um negócio Que você É isso mesmo? Não gostou e ficar lá com ele comprado E tudo mais Não Se você comprou um jogo Você não gostou E jogou por menos de uma hora Você pode pedir seu dinheiro de volta E usar esse seu dinheiro Pra poder comprar outra coisa É isso não Tu é doido É Hollow Que Não Não sei se você vê que não é Eu sempre erro essa porra Ih Acabou a internet Foi É a boa Aí apareceu 15 dólar Mas em reais Fica 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 Ai Tem que ter até lenta mesmo Viu bicho Aqui ó 47 Ó Na promoção tu paga 30 Acho que nem isso Ainda paga mais barato Eu lembro de ter pagado Eu não paguei 47 reais nele não Eu não lembro de pagar Nem 30 conto Nesse jogo aqui não Eu tenho preconceito Eu tenho preconceito Em pagar muito dinheiro Pô Ihihihi Era um jogo com apenas 40 minutos De duração O que significa que qualquer pessoa Que comprasse o jogo E jogasse ele inteiro Podia pedir seu dinheiro de volta Muitas pessoas inclusive Paguei 50 não Mas eu vou jogar Começaram a fazer isso Dizendo que o jogo não valia o preço Ele era simples demais Vale não Vale não Ele tinha muitos problemas E todo mundo que decidiu investir ali Os seus 20 reais Achou que era meio estranho Isso daí E muita parte do dinheiro acabou sendo reembolsada Os Euphoric Brothers Que era uma galera que criou o jogo de fato Se pronunciaram pela primeira vez Quando isso daí aconteceu Eles não gostaram dessa situação Acharam uma sacanagem Disseram que as pessoas tinham jogado o jogo inteiro Tipo Desgraçado Não Agora isso aqui que é desgraçado Pô Sofremos muito mentalmente Mas quando se trata de receber ameaças físicas Que atingem a nossa vida pessoal e familiar Essa é a linha final para nós no Twitter Obviamente sem mencionar Mas tipo outro assédio Que vem acontecendo O assédio é sair de jogar E entregar o jogo de volta Mas o jogo é ruim mano Comparando Parão Ó Se eu compro Eu compro não Se eu baixo Garten of Bambam 1 Eu jogo até zerar Eu quero reembolso Imagina os outros Isso com uma pessoa ter comido um bolo inteiro E aí depois ela não ter pago pelo bolo E saiu sem pagar nada Deu 10 reais Dinheiros Faz reate do Bazar Monarca das Sombras Parte 2 Tá animal Faz cota que animo rápido Anima Sabe Quando o capítulo 2 lançou Desde aquela época eu fiz vídeo sobre o segundo capítulo E eu acreditava E ainda acredito que isso daí é culpa dos desenvolvedores Se fazendo de vítima Sabe Os caras fizeram um capítulo de um jogo Em dois meses De forma que eles nem conseguiram testar o jogo Antes do lançamento Sabe Como eu falei pra vocês O jogo teve vários e vários problemas Que existiam e existem no capítulo 2 até hoje Então eles fizeram o negócio todo às pressas Só pra poder lançar e vender o negócio por um preço simbólico ali E depois ficaram reclamando que as pessoas não gostaram E pedindo o dinheiro delas Pois é, não tem nem coisa, mano As coisas no mapa é tudo repetitivo Olha essas merda de lá Tá aí tudo do mesmo jeito Volta Pra mim é culpa deles E é uma falta de resp... Mano, eu na minha mesa de RPG Eu boto mais elementos Na minha mesa de RPG Eu coloco mais elementos do que isso aí Que porra é essa, mano? Responsabilidade deles Se eles fizeram um jogo E joga até mais, né? Que ok, vai dar 5, 6 horas Bota mesmo, eu tô dizendo O pequenininho e quiseram lançar mesmo assim Outra coisa muito esquisita, inclusive Que acabou acontecendo Quando eles lançaram o primeiro capítulo E sempre foi um costume de Garten of Bambam Sempre sendo tirado como uma piada, inclusive É que toda vez que os criadores de Garten Lançam um capítulo dentro da Steam Eles sempre colocam já a página do próximo capítulo Isso faz a cabeça do mal Faz muito parecer que eles querem fazer um negócio mais rápido, sabe? Que eles querem sempre avisar que o próximo capítulo tá vindo E que o jogo não vai acabar nunca Mesmo com esse capítulo sendo tão polêmico E gerando tantos probleminhas aqui e ali Não aconteceu Esse freio falou Eu vou entrar na tua caua Eu vou esperar sua mãe dormir Acho que a mãe dele dormiu E ele foi dormir também Eram críticas com tanta força assim, sabe? Os canais infantis novamente não fizeram nenhuma crítica Só lançou e eles continuaram fazendo vídeos a respeito Poucos canais fizeram muitas críticas E muitos ainda acreditavam nessa ideia De que o jogo ia melhorar Agora que o jogo tava vendo Eles iam pegar esse dinheiro E iam investir O projeto ia melhorar Ai, tá melhorando já Eles iam contratar artista Não, eu tô confiando aí Que o Gartel of Bombandé E vai sair lindo Eles iam contratar Dela é só vãs que se cuidem Inclusive eu quero jogar Dela é só vãs, ó Hum, que vontade Pessoas e tudo mais E claro, sempre com aquela mesma desculpa São duas pessoas Sai, Negaturo Saia da tela Saia 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 Sai daqui, porra Pôs fazendo jogo, cara Você não pode Bazar 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 me deu um real Bazar aí, ó Dinheiro Obrigado, Bazar E o teu adicência E o teu adicência Desgraçado, desgraçado De levar muito a sério Mesmo que se a gente for voltar um pouquinho no tempo Nós possamos lembrar que lá no início Quando essa época de mascote horror começou Five Nights at Freddy Foi feito em sua grande maioria Por uma pessoa só Ou então a gente tem projetos muito grandes Como Hollow Knight, por exemplo Pega, esse é bom Que é conhecido como um jogo espetacular É bom mesmo, é bom É gostosinho Bicho, a Hollow Knight é gostosinho Só essa musiquinha de fundo Foi feito por quatro pessoas É doido Que vontade de jogar Mentira, mentira Gote Gote, né? Pelo amor de Deus E não joga nunca Um dia, um dia Um dia E lançou completo É, então Eu fico só me perdendo nessa merda Sem defeito nenhum Muitos sites de pesquisa Falaram que o jogo Mesmo sendo muito reembolsado Teria rendido mais ou menos ali Uns 200 mil dólares Para os caras O que eu acredito Que seja um valor meio exagerado Porque eles com certeza Não ganharam tudo isso daqui Não, tipo, tem uma galera que A galera pega muito dinheiro, mano Aí, ó Eles, ó lá Se eles ganharam 550 mil A Steam pegou 77 mil Tá, pô Tipo, a Steam pega muito, mano A Steam pega muito dinheiro Tem um vídeo do Andresito Que ele se ganhou 200 mil Com Com O O O jogo que ele fez E no final Ele, sei lá Ele ficou com 20 mil Do jogo que ele fez Mas devem ter ganhado Um valor próximo Tipo assim Depois de pagar o design Pagar o que ele tinha que pagar Tá ligado Ele ficou com uns 20 mil reais 24 mil Até porque eles tiveram Era um negócio assim Acho que foi um negócio assim Os reembolsos e tudo mais, não é? Mas dá pra perceber Só por aquela época Que o jogo vendeu muito, cara Vendeu pelo menos o suficiente Para que eles começassem já A lançar produtos oficiais Eu vou lançar meu jogo, rapaziada Jogo de senta aí Vocês vão jogar? Vocês compram? Vocês compram? Bota 10 realzão Pra Garthelf Bambam Produtos esses Que eram extremamente caros E de qualidade horrorosa Nunca vou me esquecer Na vida de eu olhar Pra uma camiseta branca Escrito Garten of Bambam Eles trataram isso Como se fosse realmente Algum produto Vou fazer um Doki Doki Hentai Azarte, quem vai fazer Vai ser um Murilo aí, ó Deite Bora, Murilo Fazer Doki Doki De qualidade Pra poder colocar 30 dólares num preço Nem um pouco Murilo e o Kawan Pra fazer azarte Caro bagulho Não, juro pra vocês Olha pra essa camisa Tá bem Compre a versão deluxe Aí, as caras já estão comprando já Vender boneco Aí, ó Assim, ó Parei Aí, ó Já tá formando a equipe Formando a equipe já Olha, analisa 30 dólares Ai, 30 dólares Na camiseta Que bonitinho Cara, tem experiência visual, né? Que pô é essa? No dia 5 de maio de 2023 Ela lançou Eu vou olhar direitinho Como é que faz Se der certo A gente pensa meio Se der certo Se der certo Imagina Imagina aí Um jogo feito por 3 pessoas Primeiro capítulo de Garten of Bambam Mas seja fácil Novamente O negócio foi lançado Custando 19 E eu tenho experiência com renta Aí, que abençoe, calma Praticamente 20 reais Dessa vez O capítulo tinha mais ou menos Uma hora de duração Dá um destaque Nesse uma hora de duração Que depois eu vou explicar porquê Porém Vamos dizer o básico Quando o capítulo lançou Ele conta Rapá Rapá Você se liga, viu? Mas polêmicas vieram Muitas mesmo Foi mais ou menos a partir do capítulo 3 Que o jogo começou a ficar famoso Como o grande jogo criticado do YouTube O jogo que todo mundo odeia E que era divertido falar mal Nessa época Eu, Link de pequena estatura Já era conhecido como O maior hater desse jogo Ah, eu sou Ah E me orgulho muito de falar isso Por sinal Eu também, eu também Eu também me orgulho muito mesmo Por favor, perdido e especial É o editor Coloque uma coroinha na minha cabeça Porque eu fico muito feliz Das pessoas saberem Que eu não gosto desse jogo aqui Bote, bote, bote um aqui, ó Bote um aqui, editor Eu nem tenho editor O terceiro capítulo do jogo foi lançado Aconteceu uma parada meio séria Era mais ou menos na época de maio Onde ataques estavam sendo feitos A respeito dos criadores Sabe? Nagator é foda Sabe? O projeto do jogo não era muito bom Ele era meio Isso, pobre não Claro, por preço Tava lançando rápido demais Praticamente de dois em dois meses E os caras, né? Os Euphoric Brothers Começaram a receber críticas Algumas críticas mais pesadas Algumas mais agressivas E até mesmo alguns ataques pessoais Sabe? Com pessoas fazendo ameaça Vazando dados pessoais dos caras Coisa que você não precisa ter muitos neurônios Pra saber que além de criminosa São coisas extremamente babacas E totalmente fora do contexto de internet Sabe? Na época Eu e vários outros youtubers Fizeram um vídeo Apoiando os desenvolvedores, cara Até porque Nós como youtubers Temos uma certa responsabilidade Sobre o nosso público, sabe? O que? O que? Ei, bote Me corta de sair Me corte Me corte de sair Eu tô fora Eu tô é fora de sair, barão Sabe? Fora Ouvi o Léo? Eu sou responsável por nada Eu? Eu sou responsável por nada Nem vem aqui papim Papim Aham Tá fora Eu sei Eu sei de sair não Eu sei a sua Eu sou responsável Eu tenho responsabilidade nenhuma não Vocês é vocês Eu tô assistindo o vídeo aqui Pronto Eu obviamente não gostei do jogo Não gostei de nenhum capítulo do jogo E eu me sentia na liberdade De falar sobre o jogo como um projeto Mas obviamente que pessoas fazendo ataques pessoais Xingando Ameaçando E indo falar com pessoas Que eu não sei como é que tá o estado mental da pessoa Vai que de repente vai um monte de gente lá xingar os... Não tô mandando vocês farrem nada Eu dou minha opinião E vocês comentarem Barão Eu não tô mandando ninguém Atacar ninguém Vocês ou concordam Ou discordam Do que eu falo E pronto Não é ninguém Aí vai você Xingar o povo lá Aí O responsável é eu Eu nada Como você é o YouTube de react Então tecnicamente O seu público É o público de todo mundo Que você reage Perfeito Logo o link Tem responsabilidade sobre nós Então o link Tem que ter responsabilidade sobre eu né Então se eu irá xingar os caras A culpa é do link É Como é a sua link Você se vire Os caras eles fazem alguma besteira Perfeito Isso é uma coisa completamente absurda Eu sempre achei Achei justo Achei justo então A única coisa que eu realmente achei zoado Foi a forma como os Euphoric Brothers né Como eles como empresa Acabaram respondendo disso A questão de novo A questão de novo É que esses caras Eles recebiam críticas sobre o game Desde o capítulo 1 Nós mandamos Tu mandou nós mandar o salvatório E respeitar a mulher É verdade né E eles nunca foram muito de responder críticas Sabe Porém quando chegou nesse ponto do capítulo 3 Eles decidiram parar de vez de responder Foram lá no Twitter E falaram que iam parar de usar Twitter Instagram e Olha lá Os caras não aceitam hater não Os caras falam a merda de um jogo E falam Não quero que que trinque meu jogo Você tá comprando meu jogo Mas eu não quero saber Se você não gostou do meu jogo não Por favor pare E se utilizaram desses ataques Pra poderem se fechar ao máximo Pra vocês caber gaiato Viu brincar Dá um tapa na azura E o caberrão hein A crítica Atacamos Pararam de responder o público E começaram desde então A só lançarem mais e mais capítulos Ignorando Indo pelo lado oposto Do que o público queria Ai 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 Mas eu queria que eles Parassem de fazer jogo Eles Era pra eles parar É assim que funciona Tá sim do projeto Eles pararam de vir Qualquer tipo de crítica Colocando essa desculpa Por cima De que as pessoas são rudes E nós estamos recebendo Ataques a todo momento Mas esses caras Mas esse Esse cara aí Mas esse cara aí Mas esse cara aí Mas etc E por aí vai O terceiro capítulo Foi lançado pouquíssimo tempo Depois disso E é Foi uma completa bomba Esse capítulo Vamos lá vai Eu dei uma segurada Até agora Chamou e falou Que era uma bomba Mas A partir do capítulo Esperava mais de você Link O capítulo 3 não dá Eu vou começar a ser um pouquinho Mais agressivo direto A partir daqui Graças a Deus É que eu quero É que eu quero Eu gosto de guerra Eu gosto de briga Então espero que vocês Consigo aguentar Beleza Primeiramente O abandono Eu já tinha falado Oxi Vai falar sobre o pai De vocês rapaziada Que cada capítulo Ele é lançado Como um jogo Separado Lembram O que eu tinha falado Eles lançam os capítulos Como games Separados E tudo mais Até aí Tudo certo Porém Existe a questão Do abandono Que a partir do capítulo Isso me dá gatilho Link Por favor Dois Três Por aí Volta o vídeo É do início Chegou agora Oxi Agora lindo Comecei a notar uma coisa Tô voltando já Quando um novo capítulo De Garten Lança Eles param de mexer No capítulo anterior Mesmo que esse capítulo Ainda tenha problemas Ainda tenha bugs Ainda tenha erros Que eles precisam resolver Lembrei da minha ex Graças a Deus O Link é trans Oxi Por quê? Não Eles não resolvem Eles só lançam O próximo capítulo E ignoram os comentários Que graça Só porque ele usa Nagatoro Essa frase é ruim Mas só porque ele usa Nagatoro Vida que segue O capítulo 3 Por exemplo Morra Nagatoro Morra Ele foi lançado Em maio de 2023 Se você entrar Pra poder jogar Esse pedaço de cocô Aqui Hoje Ele vai ter problemas Que ele tinha Quando ele lançou Esses problemas Que problema Esse jogo é perfeito Nem problema tem link Daí me tiramos Inclusive O link aqui Tá muito woke Pra mim Tá Falando nada Com nada Eu não entendi Qual foi o problema Ele falou que tem problema Mas ele não citou Um problema até agora Qual o problema De doki doki Que doki doki Que doki doki Que doki doki Que doki o quê Esse é burro E não apenas Planeceram nos capítulos Antigos Como nos novos Tipo Imagina por exemplo Que o drone Que eu falei pra vocês Ele tinha um bugzinho Que as vezes Ele travava Em alguns lugares Nas paredes E no teto Ele tinha esse problema Armário Foi o que tu fez Fernando Do Miguel Ele comentou ali Apareceu Usuário suspeito Rapaz Você se lig Você se lig Cara Comentou ali Apareceu do lado O nome dele Usuário suspeito É mano Capítulo 1 Rapaz Em janeiro De 2023 Vocês sabiam Que recentemente Eu joguei o capítulo 6 De Gart of Bambam Ao vivo Com um amigo meu E adivinha Ele não fez isso Não O link O link Não fez isso Não Por favor Link Olha o link Olha o link Olha o cara Ele é VTuber Ele é VTuber Dessa menina aí Da Nagatoro Por favor Nagatoro VTuber O drone não tá vindo Você não vai É por isso Que tá o usuário Suspeito Ele já comentou É dentro Aí é foda Vocês acreditam Que o bagulho Ainda tem o mesmo Problema Os jogos de Gart Então começaram A ter essa fama De serem jogos Que nunca melhoram Eles só vão fazendo Novos cenários Novos personagens Só falta o Leogine Fizer um Se alguém fazer Se alguém fazer Um robôzinho meu Eu uso Eu faço VTuber aí E novos quebra-cabeças Porém se você for jogar O capítulo 6 É a mesma coisa que o 3 Mesma coisa que o 2 Mas é mó trampo Mesma coisa que o 1 Mesma coisa que o 4 Não existe melhor Tem que programar Então Aí tem que procurar Alguém que faça programa né Você tá literalmente Pagando pra poder jogar O mesmo jogo 3 Você só é programa chat 4 vezes E realmente Não tem como negar Isso como uma verdade O jogo também foi Duramente criticado Tanto por mim Quanto com várias Outras pessoas Como um game De gameplay Artificial O que é isso? Eu adoro esse termo Nossa Não tô ligado Que termo maravilhoso Pra caso você Que esteja sentado Na sua cadeirinha Aí ao meu lado Me assistindo Não saiba exatamente O que é Gameplay artificial Ele tá ouvindo Eu tô com medo agora Eu tô com medo Falei que eu não sabia O que era Ele vai me explicar agora O cara O cara O cara Ele Vou explicar Pode ficar tranquilo Vocês lembram do que eu falei antes? O segundo capítulo do jogo Jovens Ele era pequeno né Ele tinha 40 minutos Apenas de duração Até porque os caras Queriam muito Ficar lançando capítulos Não isso era legal Tá ligado Exemplo O jogo lançasse Por 5 real 10 real Ah o mais caro Quanto Leozinho? 12 Tava caro? Tava Uma hora de experiência Tava Mas Ah os caras Tão trabalhando É uma forma De eles arrecadar dinheiro Pra melhorar o jogo Beleza Mas A mesma merda Sempre O mais rápido possível Pra farmar dinheiro Com esse jogo O mais rápido possível Então eles ficam lançando Capítulos de Assim do jeito que tava Também dava certo Tá ligado Se eles Estivessem Investindo no jogo Mas fazendo a mesma merda O mesmo cenário A mesma coisa Em todo jogo É complicado Bruno do Rojão Me deu 10 reais Digai Brunão Dinheiros Diga Diga Tá bom Tá bom Dois em dois meses Toda hora Sem dar nem tempo direito Pra as pessoas poderem digerir O capítulo 2 Os caras já lançam 3 Que já lançam 4 Que já lançam 5 E tal Porém fazendo capítulos Tão rápido assim Não dava pros malucos Fazerem uma coisa Que seja realmente Grande Que demore pra você zerar Mas eles não queriam Que as pessoas Reembolsassem o dinheiro delas Quando cada capítulo saísse Então eles utilizaram De uma seguinte estratégia Os cenários do jogo A partir do capítulo 3 Eles começaram a ser aumentados De uma forma extremamente absurda Começou a rolar mais ou menos Esse tipo de coisa Você vai passar por um corredor Em Garden of Bambam A partir do corredor é gigante A partir do terceiro capítulo É um corredor gigantesco Que não tem Não tem absolutamente nada Nada No corredor Comi cu de curioso Aí é bom Dois games Comi cu Como é? Comi Comi cu De cu Riosso Dois games Nada Eu lembro de jogar o capítulo 3 E passar por salas Extremamente grandes Que não tinha Nada na sala Era só um quadrado gigante Com uma porta E um botão Pra você apertar Pra você sair do negócio Não tem nada Acho que não é assim não Gosto Ou então Coisas desnecessárias Já linda bem Sai daí Tem dentro do jogo Eu juro pra você E sai Detetive boy Que eu já vi Dentro desse jogo Situações tipo assim Você chega numa porta Só que essa porta não vai abrir Porque ela precisa de um cartão Aí você vai Volta Três salas Pra trás Pra poder pegar o cartão E nesse meio tempo Você perde uns Seis sete minutos Pra poder pegar um cartão Pra abrir uma porta Só que não tem nada Nesse meio tempo Não tem nenhuma cena Não tem nenhuma história Não tem nenhum quebra-cabeça Nenhum mistério É só um pedaço Que eles fizeram Bruno do Tultão Me deu um real Dinheiros O inimigo Ei boy Tira que eu vou cagar O inimigo O inverso Do Bruno do Rojão Aí O jogo pra poder Esse Esse Cabo aí eu sou fã Desse daí eu sou fã Aumentar Pro jogo Vou dizer que eu sou fã não Daqui a pouco Ele lança uma atrocidade aí Aí fica ruim pra eu O passar de uma hora de duração Pra assim as pessoas Não poderem pedir O seu dinheiro de volta Você vai comprar um capítulo Que tem uma hora de duração Muito bacana pra você É uma pena Que você vai perder De 20 a 30 minutos Andando pelo cenário E não é nem o cenário Pro rito Mano A luta contra o boy É uma cebozeira Boy Na moral Essa cena aqui Essa Eu acho que eu Taquei my hater Nessa cena aqui O cenário aqui Que você tá vendo Mano Não tem motivo nenhum Pra isso existir Que lindo Esse corredor sem textura Com o chão sem textura Com tudo sem textura Meu Deus do céu Eu tô ficando maluco Né Lembra galinha Eu lembro Você tem que pegar Galinha no braço Aí se ela quer Essa galinha falar Aí você tem que ir Pro outro canto Porque ela tá avisando Que tem um satanás ali Nessa época Várias pessoas do público Ainda se forçavam A crer Ela corre A acreditar No potencial do projeto Claro que a gente Não pode falar muito Sobre as crianças Porque geralmente Crianças não tem lá Muito senso crítico Né Elas gostam Basicamente de qualquer coisa Mas ainda assim mano Eu ainda vi adolescente Sabe Infelizmente As pessoas até um pouco mais velhas Inclusive Muitos criadores de conteúdo Ainda tentavam se manter esperançosos Que os caras estavam melhorando Eles estavam tentando fazer Lembrando pra vocês Que o capítulo 2 Tinha rendido lá Mais de 100 mil dólares Pros caras Mas eles não contrataram Ninguém Pra poder fazer uma música Um gráfico mais bonitinho Fazer um Gráfico 140p é foda Jogo mais bem feito Nah Pra quê Como diriam os ditados Time que tá ganhando Não se mexe né E seguindo essa mesma estratégia A gente Critique Link Você tem razão Vai avançando No dia 11 de agosto De 2023 Lançou o capítulo 4 De Garden of Bambam E pra surpresa De um total de 0 pessoas O jogo continuava uma bosta Porém agora Ele tinha dobrado de preço Essa me... Meu amigo 33 reais Imagina que maravilha Esse cara meteu uma crítica Ali do nada Se jogar um jogo Igualzinho o capítulo passado Só que pagando duas vezes mais O Link tem mangá Tá maluco irmão Isso aqui é que é franquia boa Tá maluco Garden of Bambam 4 Tinha aproximadamente 1 hora e 10 minutos De gameplay Porém Ao invés de estar custando 19 E é peba É vocês tem direito De falar mal também né O Link comprou o jogo Jogou falou mal Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo É que Bruno Dutlo Tassi Me deu um real e um centavo Dutlo Tassi Bruno Dutlo Tassi E vai Se sou pobre Achou ruim Irei defecar na sua goela Ai toma Vocês foram ameaçados Reais Como seus antecessores Ele estava custando Trinta e dois e noventa e nove Ou seja Trinta e três reais É bom Tem que aceitar É tipo já assim As pessoas deveriam mais aceitar críticas Tá ligado Jogar isso Olha pra isso Que sorrisinho lindo desse personagem Fala pra mim se você não quer pagar Trinta e três reais Pra poder interagir com esse rapaz Bonito Sedutor aqui Garden of Bambam 4 Foi o jogo que me despirocou muito Juro pra vocês Eu acho que esse aqui foi o que eu mais engajei Porque na época Eu fiz um vídeo Sobre as polêmicas desse jogo Porque foram as polêmicas que eu mais detestei Cadê a Nagatoru, mano? Não era Nagatoru, não? Eu fui enganado esse tempo todinho Eu fui enganado esse tempo todinho Mesmo que eu tenha feito um vídeo sobre Garden of Bambam 4 Se vocês assistirem esse vídeo Vocês vão perceber que ele é meio mal feito até, mano Porque eu nem chamei meus editores Pra poder editar esse vídeo Eu fui lá e fiz sozinho mesmo Em meio que tipo umas duas horas Ei, marão Ó, eu vou banir, viu? Ó, filho, ninguém pela aparência, não O capítulo 4 era tão ruim Que eu não acho que ele nem merecia um vídeo bem feito Esse jogo não merecia Então eu não fiz de qualquer jeito também Garden 4 foi conhecido pelas seguintes polêmicas Que pioravam ainda mais coisas que já tinham no jogo Ele continuou com aquela famosa mecânica e ideia dele De tentar estender a gameplay de forma artificial Só que nesse aqui Eles foram além do que eles já tinham ido Conseguiram se superar, basicamente Eles começaram a fazer quebra-cabeça Mano, esse quebra-cabeça é uma borra de taças Reutilizados Tipo assim, imagina que você tem um puzzle lá Que você tem uma sala Mano, isso aqui Meu Deus, esse puzzle aqui Bicho, eu tenho vontade de enraigar meu cu Oxi, que porra de frase foi essa? Que você precisa resolver Que porra de raiva da porra Pô, eu tava com raiva mesmo Eu tava, eu tava com raiva mesmo Nesse dia Esse dia eu tava, eu era com raiva Viu, bicho, tu é doido? Resolver um puzzle Você precisa pegar uma chave E apertar o puzzle Até eu me impressionei com a raiva que eu tava Agora, viu, bicho? Eles simplesmente pegaram esse puzzle do capítulo 3 E colocaram ele de novo no capítulo 4 E eu não tô dizendo que eles reformularam o puzzle Que eles transformaram ele e deixaram diferente Não, eu tô dizendo que fizeram o mesmo puzzle O mesmo, mesmo, assim Idêntico Não mudaram nada Não mudaram a sala Não mudaram os bonecos Não mudaram a cor Fizeram nada Só botaram o mesmo puzzle duas vezes Os quebra-cabeças do jogo Que inicialmente foram até um ponto Que o pessoal tentava defender, né? Porque eles fizeram aquela porcaria Daquele sistema de drone Que era pra poder ser um negócio diferencial Do jogo e tal Depois que eles pararam de usar muito esse drone, mano Eles também desistiram de fazer puzzle bom Os puzzles do negócio Começaram a virar puzzle de joguinho da internet De jogos de 2002, sabe? Aqueles quebra-cabeça tipo Jogo da velha Isso quando não eram puzzles piores ainda Aqueles puzzles maravilhosos Você entra na sala e tá lá o puzzle Consiga 10 chicletes rosa Para... Isso é difícil demais Passar para a próxima sala Mas tudo nesse jogo é ruim Você vai lá, pega... Ei, fala isso da... Como o nome da passarinha lá, que é isso? 10 chicletes Cocobani, não Ei, mano, o nome dele nesse, não O nome nesse, não O nome nesse, não, mano Chega na próxima sala e tá lá A chica, não é a chica, não, porra Consiga... Ó, Pila Bird Ó, Pila Bird Melhor personagem desse jogo Dentro 10 chicletes Verdadeira gostosa Tô falando Azuis para passar para a próxima sala Tem puzzle que começou a ficar repetido, mano Você tem que fazer o mesmo quebra-cabeça Duas, três vezes no mesmo capítulo Só para o jogo ficar maior E você tinha que pagar 33 reais E tá justo, não? Aqui eu acho justo, mano Tipo, ó Se o jogo tá maior Automaticamente o jogo tem que ficar mais caro Não é, não? É justo, justo Por isso Olha que coisa legal É, eu também achei Eu acho bacana Maravilhoso Legal, também é legal Que é A história do jogo não existe Ela simplesmente deixou de existir no capítulo 1 Lá no primeiro capítulo A gente ainda tinha uma ideia De que talvez ia ter uma história Esse jogo é uma pura merda Eeeh, boys Comedor de Prima 19238 Olha o nome do arrombado Dora lá do pai Que tava indo atrás do filho dele Esquece isso, cara Porque a partir do capítulo 2 A história do jogo é o seguinte Você aparece em algum cenário E aí começa Ó, faz uns quebra-cabeça aí Pra você avançar pra próxima fase Aí vai aparecer um boneco Ele vai te falar alguma coisa E aí você vai pra próxima sala Que você vai pra próxima sala E o capítulo acaba É isso Essa é a história Comer a primeira melhor coisa desse jogo Cala tua boca, mano O que é que tu tava falando? Você fica uma hora falando isso E aí acaba o jogo E aí você espera pro próximo capítulo Fora como o jogo piora, cara Ó, baby, ó, pila E esses sapos fedor Andando em Isso Ó, esse bicho andando em E aí acaba o jogo E aí você espera pro próximo capítulo Fora como o jogo piora, cara Em todos os quesitos Vixe, Mariel Diga, diga E aí? Foi uma das minhas obras-primas Ah, então tá No capítulo 4 e 6 Que são O abrindo, ó, Jão Não Ele já nega já Os dois últimos, né, que lançou Eu acho Calma, calma Que eles atingem, assim O ápice da feiura e da tristeza Que eles poderiam fazer, mano Criando esse jogo O apreço e o amor que os criadores vão colocando Mano, é de tirar o chapéu, assim Porque o primeiro capítulo de Garten Ele era feio, tá? Beleza Ele era feinho Mas podia melhorar Agora dos O Kleber nunca defendeu isso, não, mano Segundo em dia Ele só não falava mal Mas ele nunca falou bem também, não Assim, ele não defendeu Falar bem ele falou Gente, mano, meu Deus Como piora Olha esse design de monstro aqui, velho Esse design feito com decência Feito com carinho e amor pelos criadores Eu já falei isso em tanto vídeo, mano Mas eu repito Se demoraram mais de 20 minutos Pra poder modelar esse bicho aqui Irmão, demoraram demais Eu acho impressionante, cara Sério mesmo Existem milhares de artistas talentosos Espalhados pelo mundo, cara É claro Ó eu aqui Que tem preços, inclusive Super baratos, sabe Se você passa Vai uma exploração, né Passar pelo Twitter aí Você balançar o Twitter Por uns 10 segundos Cai uns 15 artistas de lá É sério que não pensaram Em contratar nenhuma pessoa Tu desenha, Léo? Claro Um monte de pênis assim Fica bacana, mê Legalzinha Pra poder fazer uma parte Artística no jogo Eu mesmo não Fora a dublagem Maravilhosa Eu só exploro o Kawan Porque o Kawan é meu amiguinho E eu quero pagar Eu falei, Kawan Quanto é essa arte aqui, Kawan? De grátis Eu falo, ah, pois é Ele se deixa ser explorado Esse cabo é bom Eu gosto de pessoas assim Mas do negócio, sabe Tipo, a dublagem do Bambam, por exemplo Que o nome do jogo é Garden of Bambam Você imagina que o Bambam Vai ser um personagem importante Você não é muito de um talker Então eu vou assumir Que você está aqui Para um importante Entendi nada Eu estava tentando prestar atenção E traduzir automaticamente Na minha cabeça Eu não consigo Eu sou analfabeto no inglês ainda Se alguém me disser Que pagaram esse cara Para poder dublar Com esse ânimo aí Maravilhoso De milhões Que ele dublou Pagaram esse cara Com dinheiro Para poder comprar skin Do Free Fire Ah, mano Pode equitricar o dublador, mano Eu acho que A dublagem do personagem Principalmente Mas eu acho que a voz dele Já era para ser assim Tem muitas animações No próprio YouTube E tem dublagens Que é desse jeito No máximo Assim, eu estou defendendo Garth of Bambam É muito ruim É ruim, é ruim 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 demais, ruim Ixi, mas ruim demais E para Ah, não Pagaram mal ainda Que eu acho que não deu Para comprar as skin Eu achava que eu era desanimado Mas esse cara aqui Ele morreu por dentro, velho Eu não tinha falado disso Até agora, inclusive O Bruno da acusação Me deu um real e um centavo Aí é foda Dinheiros Aí é foda Usei no caos errato Ele é bem submisso Ele é Ele é Ele é Ele é o Bruno Dojão Parem Mas eu não podia Deixar de esquecer Da falta de detalhes Que os caras têm Em coisas tão simples Como o trailer dos jogos Por exemplo O trailer dos capítulos Vocês sabiam, mano Que todos os trailers De Garth of Bambam Eles usam a mesma trilha sonora Se linhem só nisso aqui Bruno da acusação Me deu um real e dois centavos Do quê? Dinheiros Eu estive na produção Desse jogo Foi uma das minhas obras primas De novo? Diarreia jogável De novo? De novo? Ele tá Ele tá louco Ele tá Ele tá louco Ele mandou a mesma Mensagem de novo Vocês perceberam Que é a mesma trilha Pra todos os capítulos Acabando que tem Os ídolos Ou então O famoso fator De eles adicionarem Novos monstros Por exemplo Tipo, todo capítulo Tem meio que uma parede Onde eles mostram Todos os bonecos Que supostamente Fazem parte da creche Sabe? Só que cada capítulo Que vai passando A parede fica maior E eles vão botando Mais monstros Dentro da parede Tipo, no capítulo 1 Muito ruim, mano Bicho, chega de um jeito Que você nem se apega Mais aos personagens Que tipo, é importante Você primeiro Ter um apego a um Pra depois apresentar outro Aí que você só vai Jogando um monte de boneco Do nada O bagulho era assim E aí ela vai crescendo Crescendo E no capítulo 6 Você já tem isso aqui Tudo de Mano Mano Monstro, cara E se vocês acham que acabou Não Eu ainda tenho o capítulo 5 E o 6 Pra poder falar E esses eu acho Que são os piores De fato Essa seria a parte do jogo Onde eu ia falar Do capítulo 5 Só que acreditem ou não Eles pularam o capítulo 5 Ele não existe Mano, isso é bizarro E a razão dele não existir Não foi exatamente Justificada pra nós Aí do público Mas eu tenho Meu Deus Essa boss fight Tá aqui contra o dinossário Com quase certeza Que eu sei qual é O negócio é o seguinte Quando eles falaram Do capítulo 5 Eles lançaram Basicamente, né As imagens de teaser Do que seria O capítulo 5 De Garth of Bambam E o que seria Esse capítulo Era o capítulo 1 Só que feito Bom Mais, né As imagens do cenário Mostram que ele era Aparentemente O mesmo cenário Do primeiro capítulo Do jogo Ou se a gente ia passar Pelo mesmo ambiente Do primeiro capítulo Eles iam reutilizar O cenário todo Mas A única coisa diferente Que ia ter sangue Ia ter no capítulo Era um monstro novo Que é esse bicho verdinho ali Que aparece na capa Do capítulo Porém Eles acabaram sofrendo Algumas críticas Por conta das pessoas Terem percebido Que esse monstro Era na verdade Uma espécie de plágio De uma creepypasta Eita Do Godzilla Não Teu cu O rosto É o que? É o que? O design O monstro Era igualzinho As pessoas com certeza Absolutamente É? Sério? Parecia o Godzilla? Não iam ter saco De pagar 30 reais Pra poder jogar O mesmo mapa Do capítulo 1 Com um monstro Copiado de outro jogo Sabe? Isso acabou gerando Muita Cadê Godzilla ali, mano? A creepypasta A creepyp... É uma creepypasta De um jogo Antigo do Godzilla Ah! Creepypasta Acho que escrevi errado Godzilla Ah! Tá! Esse aqui? Eu já lembro De ter visto Isso aqui De algum lugar É sim, Bruno Eu já tenho Aí é A decisão Me deu um real Disse Dinheiros A minha versão O ok É só pedir merda Irei chamar O tolete DNV Eu não entendi nada Do que foi dito O cara falou em inglês O bote falou em francês Foi? Tô polêmica Os caras perceberam Que isso aconteceu Obrigado, Cadu Eles fingiram que o capítulo 5 Não existia E a parte que eu acho mais engraçado É que eles não simplesmente tiraram Isso tá português brasileiro Ele da Steam Ou mudaram a página Não Eles O golfe fez um Vezes Ah! Eu vi, eu vi, eu vi Pularam o capítulo 5 E foram direto pro 6 Dane-se E aí Isso nos leva Ao último capítulo de Garden E por que eles não mudaram o nome Do 5 Do C para 5 Porra Só pularam o 5 E bataram o 6 E aí tem 1, 2, 3, 4 e 6 Agora O capítulo 6 deste jogo aqui Ele é especial pra mim, jovens Porque eu fui forçado pelos deuses A ver ele inteiro duas vezes Pra vocês que não sabem Algumas semanas atrás O meu amigo Dante Will Que é um VTuber aí Que trabalha dentro do YouTube Ixi! Cadê? Pra eu dar deslike no canal dele Tô brincando Tenho nada contra VTubers Ele me chamou Inclusive até casaria Pra jogar o capítulo 6 com ele Em live, né? Ao vivo Eu juro pra vocês Juro Eu dormi Enquanto o jogo passava Esse é o capítulo com as maiores polêmicas Desde a data do seu lançamento E foi o capítulo que fez com que a comunidade brasileira Basicamente Abandonasse o jogo, né? Criadores como Core E Terrorizando, por exemplo Decidiram que nunca mais iam falar de Garten Nos seus canais Quanto ao capítulo em si Como ele foi R$33,00 de preço O capítulo tem 1 hora e 30 minutos Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, eu fico tri... Eu fico triste Trish Sabe o que é triste? Minutos Eu Só que ele consegue ser pior do que todos os outros A gameplay artificial que o jogo tinha Eles conseguiram piorar mais ainda Agora eles tem quebra-cabeças que você... Mano, eu compro 3 jogos Foda Com 30 reais Precisa fazer várias vezes Eu compro 10 jogos retais, porra Seguidas O mesmo puzzle Eu lembro de dois quebra-cabeças que eu vi Quando eu tava jogando com o Dante lá Olha isso, olha isso Olha isso aqui No ao vivo Um deles 32 reais O dinheiro que a gente tava pra fazer o jogo Que era tipo A sala cheia de mesas coloridas Que você tinha que ir apertando os botões em cima das mesas em sequência Sabe? Tipo, mesa 1 Mesa 3 Mesa 5 Mesa 2 Esse puzzle Eu juro pra vocês Vocês podem assistir na live No ao vivo Se eu tiver mentindo Você tem que fazer esse puzzle Mais de 6 vezes Seguidas Você perde praticamente 20 minutos Fazendo o mesmo quebra-cabeça várias vezes Ou então, por exemplo Tem um outro puzzle lá Que você tinha que pegar uma estátua E levar ela de um ponto no outro, sabe? Pra você conseguir abrir a porta daquela sala Conseguir realizar esse puzzle Você genuinamente tinha que realizar ele duas vezes Tipo, tem duas vezes o mesmo puzzle Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu vou me mamar, rapaziada Eu vou me mamar Um do lado do outro ainda Esse capítulo aqui é uma sacanagem, cara Mano, uma sacanagem mesmo, assim Tinha, mas não era isso demorado, não Sim Ele é uma enrolação sem limites Eu lembro que tem uns monstros nesse jogo Miau Ah, não Miau é de frente Uai, miau pros amigos? Rosna na cara dos inimigos Olha, o homem é bom demais O que de Sauros fala? Que eles são colegas do seu personagem, né? Eles são meio que amiguinhos E eles... O que tem um visual mais legalzinho é esse daqui, mano Conversam com você E o pior de tudo é que você não consegue pular os... Ih, não, é de metalize? Pare, vou jogar essa besta aí, não E confiante, lei, lei Eu vi o vídeo do... Do gulat E você... Não preciso mais jogar Se você não assistiu o vídeo do gulat Automaticamente eu já joguei Você precisa esperar eles chegarem nos lugares Pra vocês conseguirem avançar Então, tipo, sei lá Tem um objetivo numa porta tal Você vai correndo pra porta E você tem que esperar o bicho Vim andando na sua direção Até ele chegar Pra quando finalmente ele chegar Ele não vai só falar pra você Ó, vai nessa porta Ó lá, pelo menos o Bob Esponja Eu dou um real Ó, como é que... O Bob Esponja Deu um real lá Sabe quem é que dá um real aqui? O Hitler Que porra é essa, mano? Pega uma chave Pra gente conseguir avançar Ah, pra quê? Ele vai falar da vida dele Vai contar como é que foi a terça-feira Ele e os amigos foram no McDonald's No Big Mac Beberam bastante Vai te contar uma... Aí, aí, ó Sai daí, mano Com as cinco piadas Que ele pegou diretamente do Google E aí, depois ele vai falar mais um pouco Pra aí, sim Ele falar o que você tem que fazer Pra você jogar um outro quebra-cabeça Perder mais meia hora Fazendo um monte de quebra-cabeça repetido Fora o que eu esqueci de dizer até agora Mas esse capítulo 6 aqui Ele se supera completamente Naquela coisa que eu falei pra vocês Do cenário ser gigantesco Ó o tamanho disso, mano Tem necessidade E simplesmente o boneco vai andar daqui até lá Irmão Nesse cenário aqui Os arquitetos que trabalharam nessa creche aqui Que exageraram Você acha? Vou me malar Foram construir... Eu tô louco, rapaziada Eu tô fazendo live desde oito horas da manhã E eu tô louco Uma escada Que leva você da lanchonete Pro setor de entrega Ou os malucos fizeram uma escada Que demora trinta minutos Pra subir Intencionalmente Ou o personagem principal desse jogo aqui Tem um metro e vinte centímetros de altura Tomou dois viagens... É verdade! Mano Minha hiperatividade bateu esse dia No mercado Com Maísa Tá ligado? Mano Ela ficou com uma vergonha tão grande Porque eu ficava falando com o povo Eu ficava gritando dentro do supermercado Eu... A cada... A cada três segundos Eu falava Aaaaaah É limonade Ela fala Leonardo Cala tua boca Ela falava um negócio Aí eu... Aaaaaah E todo mundo olhava pra eu E ela morrendo de vergonha, mano E as menores pernas do planeta Terra Porque não é possível que o cenário seja tão grande E antes que vocês falem E tentem cobrar a respeito da famosa polêmica dos outros Ela fica com vergonha Toda vez que a hiperatividade bate Ela fica morrendo de vergonha, pô Esse dia eu não achava na rua Aí ela falou Ó, Léo Ó, a gente vai na rua E tu não interage com ninguém, viu? Vai ter um monte de vendedor oferecendo água Oferecendo a Meduin Tu não interage com ninguém Aí eu passava na roupa Eu fiquei Água? Eu falei Quero não, obrigado Pode beber Ó a minha mão A roupa ali Ó a roupa de pescalho Eu ficava apontando E... Como se fosse um turista no meio da rua E ela é Leonardo Youtubers Ela tava também com a amiga dela A amiga dela andando assim O botão no pé Pra a amiga dela cair Eu sei que muitas pessoas já sabem Caso você que tá assistindo aí Não saiba do que aconteceu Saibam que existiam muitos Youtubers Que eram parceiros basicamente do jogo, sabe? Que recebiam o game antecipadamente E que também tinham Leozinho React Leozinho React Tava no meio de sair Tinham contato com os criadores Essas pessoas foram banidas Depois do lançamento do capítulo 6 E por que elas foram banidas, Link? Porque os criadores acharam desrespeitoso Eles fazerem críticas ao jogo Então qualquer... Eu acho justo isso aqui Rapaziada Eu dou o jogo pra vocês jogar E vocês falam mal do meu jogo Que eu dei de graça pra vocês Pra vocês jogar E vocês querem falar mal do meu jogo Aqui não Aqui eu ajusto Que fosse parceiro do jogo E já tinha criticado ele em algum momento Os caras foram lá E acharam conveniente Bloquear esses criadores E tirar eles Criadores como o Corey, por exemplo Que acredito eu que seja o maior aqui do Brasil Os caras simplesmente tiraram ele Do servidor do Discord Bruno do Rojão me deu um real Dinheiros Batalha Valeu, liuzinho e chat Até amanhã Liuzinho não se esqueça de soltar o vode Já vai, Bruno? Já vai, Bruno? Isso aqui é criminoso Bruno da masturbação me deu um real e dois centavos Dinheiros Minha mão está tremendo Pra não punitar esse cearense fodido Que sai, que sai, boy De deles lá Os caras simplesmente tiraram ele Tiraram dos parceiros Tiraram o cargo E bloquearam o cara nas redes sociais E depois foram no... E o estrebro do Rojão de Fé Tá aí, né, mano? No chat hoje Twitter mentindo Dizendo que não tinham bloqueado Aí chegou no dia 1º de janeiro E eles falaram, tipo Pediram desculpa E falaram que já desbloque... Ah! Pra começar o ano novo com a nota positiva Desbloqueamos todos que tenham bloqueado no cheio Feliz ano novo Eles desbloquearam o Corey Agora o Corey pode trazer Gart of 1 pra nós? Aí sim, Corey! Você foi livre Criaram os criadores Porém, não pediram desculpa pra eles E não colocaram ele de volta no sistema de parceria Os caras mais profissionais da Terra, né? Claro que foi a maior enxurrada de críticas que os caras receberam Inclusive de xingamentos e ataques Com as pessoas dizendo Que isso era praticamente uma tentativa de censura Eu já fiz o vídeo inteiro Pra poder falar sobre toda essa situação E eu imagino que vocês já saibam o que eu penso, não é? Conclusão final Eita! Então foi a conclusão final pra vocês O cara foi um TCC mesmo, né? Do Gart of Bomba Gart of Bomba é um jogo ruim É um jogo nocivo E eu sei que tem pessoas que ainda assim Pensam Ah, Link, eu não sei por que esse jogo só é nocivo Por que ele é perigoso Por que ele sofre tanta crítica e tanto hate Por que é que sofre? Uma última explicação Uma última vez pra vocês Seu gênero, jovens Ele vai sendo ditado pelo que está fazendo sucesso no momento Como, por exemplo, Mascote Horror Teve uma época em que o maior Mascote Horror do mundo Era Five Nights at Freddy's Cara, jogão! Aqui é Gotch Esse aqui é Gotch Pelo amor de Deus Todos os Mascote Horror que eram feitos Todos os jogos nesse gênero que saíam Pareciam com FNAF Por mais que vocês pensem que ninguém nunca vai se basear em Gart of Bomba É Gotch, não tem como Pra fazer um projeto Esse não tem como Vai aparecer alguém sim Porque Gart of Bomba dá muito dinheiro Dá e sempre deu muito dinheiro Os caras já ganharam mais Vou fazer um jogo de Mascote Uma, o Mais de 500 Vou fazer piada mais não, mano Tá bom já, mano O vídeo já vai com hora aqui E eu só falei besteira Eu só falei besteira o vídeo todinho, mano O vídeo do Link vai dar 40 minutos ainda Que já, o Rieke já vai com hora E eu pausei umas 3 vezes E fala pra nós, tá conversando besteira Com um projeto que eles estão fazendo de qualquer jeito na casa deles Eles fizeram 6 capítulos E muitas pessoas ouviram dizer Que eles querem fazer 15, 16 capítulos desse jogo Ué, tá O que tem a ver? Gart of Bomba do nada Paulo Muzi 6 capítulos E muitas pessoas ouviram dizer Que eles querem David Jones Fazer 15, 16 capítulos desse jogo A maioria das pessoas Sempre assim Na internet, jovens Elas não são pessoas que querem fazer arte Porque eu amo arte Eu adoro criar coisas Elas querem fazer um projeto Que ajude a pagar as contas da casa E se isso aqui é o que elas tem que fazer Pra pagar as contas Elas vão fazer Vocês vão perceber Que quanto mais tempo esse projeto se permanecer Como dando certo Quando os próximos criadores independentes Forem fazer um projeto Ou então uma empresa Que esteja interessada em ganhar dinheiro fácil Você acha que eles vão arriscar Eu tô, eu tô Em gastar dinheiro Tempo e criatividade Fazendo uma coisa criativa Completamente nova Que pode acabar dando errado E sendo um desperdício de dinheiro Aí ó Acabou de falar do jogo Acabou de falar Qual a estratégia dos criadores do jogo Eu não entendi Ele tá defendendo Tá defendendo no final Defendendo no final é Parece né Ou vocês acham que eles vão fazer O que tá dando certo no momento É, tem que fazer o que tá dando certo Eu sempre, eu sempre ouvi na minha vida Ó Se você fez um negócio E deu certo Continue É perfeito Não, não Há pelo menos já ser uma garantia ali De que eles vão ganhar um dinheiro fácil Solo leveling Eu li o manga todinho Os criadores deste jogo pra mim São O manhua Mal caráter Sempre Errei Bom Eles não baniram as pessoas E os criadores De parceiros do YouTube E tudo mais Porque a galera tava sendo agressiva Eles baniram Porque nunca houve O interesse deles Em fazer um jogo bom de verdade Eu gostaria muito que as pessoas Entendessem Pelo menos de uma vez por todas Que esse jogo foi feito Pra tirar dinheiro de criança Ninguém vende uma blusa branca Com um boneco feio desses A 30 dólares Em uma loja Por amor Os caras fizeram isso daqui Pra ganhar dinheiro E de forma cara de pau ainda Se aproveitando do gênero De mascote horror Que pelo menos não sei vocês Mas eu Gostei muito de jogos como FNAF E Bands Undenken Machine Ixi, um Resident Evil 4 Remake Cadê? E eu gostaria Que o gênero de mascote horror Não fosse aos poucos Transformado em Jogos ruins de mascote Feitos pra gra... Ah, mano Bicho Assim, ó Agora vamos falar a verdade, mano Existe jogo O jogo de celular Ruim o tempo todinho Só que a gente não vê Ninguém nunca falando, né, mano Em algum momento Isso ia acontecer no PC, pô Em um momento No PC Isso ia acontecer Da galera começar a fazer Jogo de qualquer jeito Só pra gerar clique E ganhar dinheiro Claramente Uma hora isso ia acontecer Grada a criança Eu não pretendo mais O jogo é uma bosta É pra caralho Trazer garden no meu canal Depois que isso daqui acabar Se alguma nova polêmica Muito forte Estourar E vocês quiserem Que eu fale sobre Eu posso pensar sobre Mas a princípio Pelo menos Esse daqui É meu vídeo final Minha opinião Sobre a situação E o que eu acho do jogo Mas enfim Espero que vocês tenham entendido Espero que tenham gostado E obrigado Tenha assistido até aqui Beijo E falou Ele vai fazer outro Ele vai fazer outro Eu tenho certeza Ele vai fazer vídeo De Gart of Bomb Deixa o próximo Gart of Bomb Sai Deixa o Deixa o Gart of Bomb Sai Pra ver se o link Não vai pra rever Vem aí Vem aí Eu duvido o link Eu duvido Eu duvido o link Que você não fazer o outro Esperar que não tenha mesmo, né Mas é isso Mas é isso Eu dei minha opinião muito aqui Acho que dei, né Acho que dei A minha opinião Acho que dei mesmo Dei bem Dei bem Dei bem Dei bem